PPI, LDO, Comitê de Crise do Emprego e Renda, parecem muitas siglas, mas vem comigo que eu te explico tudo nos destaques dessa semana. O Comitê Emergencial de Crise do Emprego e da Renda realizou esta semana debate sobre a situação dos micro e pequenos empreendedores na pandemia. Vereadores e entidades representativas discutiram os impactos econômicos das medidas restritivas para as micro e pequenas empresas da capital e possíveis medidas a serem adotadas pelo poder público para apoiar a categoria. No plenário, o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado, foi o principal tema das sessões. Os parlamentares discutiram a melhor forma para que o paulistano regularize suas dívidas fiscais com a Prefeitura. Para mais detalhes sobre a discussão e o programa, acesse o portal da Câmara. A Comissão de Finanças e Orçamento realiza na próxima quinta-feira, dia 13 de maio, a partir das 10 horas da manhã, a primeira audiência pública virtual para discutir a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. É o seu momento de participar e colaborar para dizer onde o dinheiro da cidade deve ser investido no ano que vem. Para se inscrever e trazer suas contribuições durante a audiência ou por envio de formulário, acesse o portal da Câmara e vá ao link Audiência Pública Virtual. Lá no nosso portal você também encontra detalhes dessas e de outras notícias. E nas nossas redes sociais tem atualizações o tempo todo. Até semana que vem. Se cuide! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho